Tem um recado para quem é motorista e passa pelo Oeste Paulista, a rodovia Raposo Tavares está com alguns pontos em obras, viu? O repórter Rubens Nakato está em um dos acessos da rodovia em Álvares Machado e tem as informações para a gente. Qual que é a interdição por aí, Nakato? Bom dia! Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Eu estou aqui no entroncamento entre a rodovia Júlio Budisca em Álvares Machado e também a Raposo Tavares. Olha só, vou pedir para o Celso Alípio mostrar aqui para a gente. A gente pode ver que essa alça de acesso aqui, ela está interditada, o trânsito bloqueado para quem entra então para a rodovia Raposo Tavares no sentido leste. Quem vem da rodovia Júlio Budisca para entrar na rodovia Raposo Tavares. O que é preciso? Nesse trecho aqui, a gente está vendo, eles estão fazendo um reparo no asfalto aqui desse acesso. Para quem vem pela rodovia Júlio Budisca, vai precisar retornar para a rodovia Júlio Budisca, entrar para Álvares Machado. Aí sim, se a pessoa quiser optar, pode ir até o trevo de Álvares Machado fazer o retorno para entrar então na rodovia Raposo Tavares. Ou seguir pela rodovia Júlio Budisca e até Alberto Bonfiglioli, aqui em Presidente Prudente. Aí sim, então, conseguir o acesso para a rodovia Raposo Tavares, isso no sentido leste, viu? Então, essa interdição aqui, Casa Grande, ela está prevista para hoje até às 5 horas da tarde, essa obra de reparo aqui no asfalto. Estão previstas também outras obras de recuperação pela rodovia Raposo Tavares, né? Nos municípios de Rancharia, também no acesso a Martinópolis e em Regente Feijó. Nesses trechos de reparos que seguem até o dia 17 de março, das 7h30 da manhã até às 6h30 da tarde, conforme informou a concessionária que administra a rodovia, haverá o sistema Pare e Siga. E hoje também, às 2h da tarde, no trecho de Presidente Venceslau, será feito um reparo também na rede de telefonia. Haverá um bloqueio ali, a partir das 2h da tarde, de cerca de 10 minutos, isso informou a concessionária. Então, a orientação para os motoristas, nesse trecho é essa, buscar outros acessos à rodovia Raposo Tavares e também, ao longo de todo esse trecho, a orientação tanto da polícia rodoviária quanto da CART é que os motoristas redobrem a atenção, reduzam a velocidade, mantenham também distância segura dos veículos e tenham atenção também à sinalização, que em todo esse trecho aqui, há sinalização aí alertando sobre essas obras. Casa Grande. Tá certo, Nacato. Ricardo Dado, obrigado pela participação, bom dia para você.